Música Uma loja completa e contudo em miudezas. Com 5 anos na QE4, a casa se destaca em atendimento, como explica o gerente. Meu nome é Gilmar André, sou morador do Guará há 9 anos, estou no comércio há 13. E estou à frente a Lara QE4. Uma loja onde os nossos clientes encontram material elétrico, ferramenta, material hidráulico e miudeza em geral. E a nossa equipe se sente orgulhosa de ter nossos clientes junto conosco e dando a preferência. Música Eu moro no Guará há 14 anos, desde que a Lara foi instalada eu compro aqui todas as minhas miudezas em geral. Tudo que precisa para casa tem aqui. O preço é bom, o atendimento é melhor ainda e os meninos então são de uma atenção maravilhosa. Música 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 Música